Agora sai. Agora sai. Sai o número que vai abrir o cofre. Deixa eu ver sua mão. As duas. Qual que você vai digitar? Essa. Senhor, abençoe esse dedinho que vai digitar a senha do cofre e vai aí premiar com 180 reais. Meu Deus, eu já estou numa tensão de ter que ficar aqui. Aí você fica enrolando. O povo de casa também já quer saber. Respira. Vamos aqui para todo mundo que participou no nosso WhatsApp 3509-7500. Já errou, olha lá. Gira, 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 gira. 50 a 50. Vou parar neste exato momento. Você está preparado? Eu estou. Em apoio Lojas Mariano, a loja que você encontra tudo. Tudo. Passa lá. Sexta-feira, Luiz está aqui para fazer o sorteio pela urna. Então, já sabe, né? Agora vai. Parou. Ai, Mari. Para, Mari. Parou aqui, ó. Parou. Regina Bernardino, Israel. Ai, socorro. Regina Bernardino, final 0835. Ô, Jesus. O bairro não, né, Regina? Não tem. Para quê? Para quê? Para quê? E a senha é? Ai, meu Deus. 40. Ai, Jesus. 0. Socorro. 9. Vai, Israel. Vou lá. Contigo. 40 09. Começou. Calma. Ai. Vai. Não. Sim. 40. 0. 0. 9. Atenção. Ah. Não foi. Ô, Regina. Meu Deus do céu. Depois me passa aí essa receita, né, para ser aqui sorteada. Não sei ter essa sorte aí, porque ontem foram duas vezes e hoje mais uma, mas é aquela coisa, né? Quem participa tem chances. Parou, meu diretor. Parou aqui. Vai. José Reinaldo Miranda da Silva. Será? Final do telefone 5021. Jardim Flamboyant. Não. Número que tá errado. Alô, Jardim Flamboyant. Não acredito. Não. Olha aqui. 619. Aí não dá, gente. Aí não quer o sucesso do Israel. Vamos de novo. São quatro dígitos. Quatro. Vamos de novo. Pode parar, meu diretor. Pode parar aqui no Evandro Pires. 4694, morador do centro. E olha aí a senha, Israel. Ai, socorro. Não, socorro mesmo. 6578 também não dá. Rapaz. Entendeu? Eu falo. Eu falo. O final é nove. Aí a pessoa manda 5050. Não consegue. Aí depois eu que sou chato. Eu que sou bravo. Mas aí, ó. Ó. Ó o que ele me manda. Último. Olha aqui que o Evandro me manda. 6578. Ah, não. Olha, brincadeira. Eu tô achando que vai ser da Regina mesmo. Eu tô sentindo. Brincation for me. Parou, diretor. Parou, diretor. Parou aqui no Robesi Santos. Robesi participou aqui com a gente hoje, hein? O bairro ele não colocou. Pra quê? Mas a senha. Ai. 1099. Vai, Israel. 1099. Vai ser do Robesi. Certeza. 10. Como que é mesmo? 10. 9. 9. Ai, socorro. Robesi. Ah. Não. Não foi dessa vez, Robesi. Mais um. Você quer vir? Vai aqui, né? Vai aqui. A sorte tá aí com você. Ó. Entendeu? Ó. Ó. Calma. Eu vou pôr o dedo direto. Não precisa nem encher mais, não. É, você já vai parar aí? Falei pra parar. Já tá parado. Só coloca a mão. Depois vai... Para. Ô, peste. Tá surdo, menina? Mas olha só que desaforo. Não, mexe esse balaio aí, meu diretor. Parou. Não. Parou. Não consegue, né? Celina Regina dos Santos. Celina. Mais parque. 6459. Rapaz. Mais parque. Alô, mais parque. Olha aí. Celina do mais parque. 3509. Mas 3509 já foi hoje. Vai ter que ir. Vai ter que ir, né? Olha, Celina. 3. Ai. 5. Ai. 0. Ai. 9. Ai. Atenção. Opa. Ai, mas... Eu tinha certeza que eu já ia abrir antes. Isso porque Edson Carlos também mandou. 3509. Quem acertou? Ô, senhor. Mais um dia eu com essa tensão da peste aqui. Foi 7509? Foi. Ai, diretor, desculpa. Aqui já é terça-feira. Liga pro Samu, que se não tem um suco de maracujá, alguma coisa. Não aguenta. Amanhã. Amanhã é duzentão. Duzentos. É isso que me deixa feliz. Duzentos reais. Duzentos reais pra vocês. Rapaz. O diretor podia mesmo liberar mais um número pra gente, né? Será? Vamos, diretor. Amoleça-se seu coração piludinho. Ó, amanhã já é quarta-feira. Deixa a nossa audiência também. Duzentos reais já dá pra fazer um... Com certeza. Amanhã já é quarta-feira. Meiuca de semana, diretor. Olha, se você solta mais um número... Meiuca de semana. O que acontece na meiuca de semana? Meiuca que você já tá com o pé na cesta, entendeu? Ah, aí depois ela vem com a olheira, com a gripe, porque a meiuca da semana já tá que tá. Não, Israel, não é só isso, não. Não é. Tô de olho em você.